Muito mais do que clientes e empresários, os pequenos negócios viram um ponto de encontro. Os vizinhos se conhecem melhor, as pessoas se aproximam. Nesse episódio, nós vamos conhecer o Otávio da Procampo. O Altamiro é freguês dele. Olá, amigo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tá precisando dos materiais aí? Opa, que bom. O cimento, o tijolo. São mais de 10 milhões de pequenos negócios espalhados pelo Brasil. Desde 2007, quando o Super Simples foi implantado, essas empresas recolheram mais de 330 bilhões de reais em tributos. E a Procampo contribui pra essa conta. Vamos fazer um orçamento disso? Vamos, faz pra mim aí. Vamos ver se consegue um preço bom. Tamo lá. Otamiro, faz as suas comprinhas, cara. Tudo bem? Tudo bem, tudo joia? Isso é o Otávio. Vim comprar um material aqui pra fazer umas obrazinhas. Tudo bom, cara? Prazer, tudo bem? Prazer, meu. Quer dizer que você atravessa a rua ali e vem comprar um materialzinho aqui. É, pertinho, né? Dá pra vir a pé, né? E vem cá, você sempre teve esse comércio aqui? Como é que é? Eu estou aqui há, Marco, há 15 anos. Eu vim pra cá porque eu observei aqui uma carência de material agrícola e assistência técnica. Eu sou engenheiro agrônomo. Olha só. A loja hoje já é uma loja que abrange maiores interesses da comunidade, como construção também. Você emprega quantas pessoas aqui? Aqui atualmente somos... São quatro funcionários, todos eles de carteira assinada. Todos daqui? Todos da comunidade. Vocês têm essa sensação desse círculo que o dinheiro vai fazendo aqui? Quer dizer, um compra do outro, compra do outro. O que você compra dele lá, ele acaba vindo aqui comprar de você? Esse dinheiro acaba voltando pra ele? Como a característica da região é agrícola, então vem muito cheque do Ciasa do Rio. E toda vez tem um carimbo do Altamiro e vice-versa. Tem um carimbo... Tem um carimbo dele lá, meu? Falei assim, não, do cliente eu não sei não, mas do carimbo aqui eu posso garantir. Aí fecha realmente. Fecha. A gente observa como é que o ciclo funciona dentro dessa distribuição de renda aqui dentro. É muito mais fácil pra se trabalhar. É uma relação de muito mais de amizade do que comercialmente. Existe o interesse comercial da coisa porque a gente tem que sobreviver. Tem que ganhar dinheiro por um, né? Nós temos que sobreviver. Mas é interessante que a gente entra aqui o cliente, a gente recebe ele pelo nome. Muito bom. Pra mim tá sendo muito rico esse encontro porque eu tô aqui também, vou fazer 20 anos. Então eu tô encontrando pessoas da mesma geração que eu, comercialmente falando, né? De começar a acreditar na região. E eu fico feliz de ver que eu não tô sozinho. A gente forma fechar essa comunidade. Pra mim tá sendo muito importante esse encontro. E você, Otávio? E onde é que você compra as suas coisas, as suas necessidades? Eu compro aqui os produtos artesanais da região como mel, queijo e sou frequentador acido à padaria Paz e Filhos. Que aqui do lado é só atravessar a rua, estou na padaria. Muito bom. Tá vendo como é bom valorizar o pequeno negócio perto da sua casa? No próximo episódio, nós vamos conhecer a padaria Paz e Filhos. Mais uma empresa que ajuda a desenvolver o comércio local. Traga bons frutos aí, você... Opa! O quarto episódio tá bem aqui, ó. Clica e acompanha comigo a história de mais um pequeno negócio de sucesso. 5 de outubro. Compre do pequeno negócio. Esse negócio também é seu. O primeiro negócio também é seu. E aí, óimm o nosso assim.